Olá, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar adaptações comportamentais, uma sequência de aula onde nós falaremos de diferentes tipos de adaptações comportamentais. Iniciaremos hoje com a comunicação animal e depois orientação espacial. Esperamos que você goste bastante e entenda a importância de uma aula como essa, porque nessa aula nós tentaremos mostrar para você, demonstrar para você claramente que em comunicação é muito importante prestarmos atenção a aspectos fisiológicos do comportamento, ou seja, como as células nervosas capacitam animais a responder ao que eles percebem ao seu redor de modo distinto ao nosso. É mostrar que nós não podemos confundir as nossas próprias percepções do meio com as percepções dos animais, que são totalmente distintas, totalmente diferentes. Nós precisamos iniciar definindo o que é comunicação. Você está vendo aqui um amarelinho que é o comunicador, um senhor laranja, não é? Esse comunicador vai enviar uma mensagem a um receptor. Essa mensagem pode ser um estímulo sonoro, um estímulo visual, qualquer coisa que produza, que elicite uma reação nesse receptor, que vai trazer uma resposta a esse comunicador. Então, em comunicação, toda ação tem uma reação. Ela é uma força de ação dupla. Ela tem ação e reação. É uma mão dupla. Como nós estamos vendo aqui no caso, é dessa raposa tentando caçar esse esquilo aqui, sei lá onde, na China. Isso, uma foto muito bacana de Hong King Bao, né? Mostrando a reação desse esquilo aqui a essa raposa que tentou predá-lo. Então, claramente, ali ocorre uma comunicação. Tá bem? Então, gente, nós temos que perceber que cada espécie tem um sistema nervoso único, com adaptações especializadas, predisposições, distorções, habilidades diferentes das nossas. Imagine um cachorrinho como este aqui, como é que ele escuta, como é que ele enxerga, como é que o olfato dele age no mundo. Muito diferente do de um passarinho. O passarinho tem um olfato pouco desenvolvido, mas ele tem uma visão excelente, capaz de diferir vários tons de amarelo nessa própria espécie aqui, tá? E isso tudo é muito diferente do comportamento de um outro animal. Olha, é uma estrela do mar. Animais marinhos totalmente diferentes de nós e dos outros vertebrados, por exemplo, onde nós não temos um olho definido, uma boca, um ouvido, não é? Mas ela percebe o mundo. Ela percebe o seu espaço. Ela disputa, ela preda, ela compete, como todas as outras espécies. Então, ela tem sistemas cognitivos e perceptuais diferentes. Olfato, audição, tato, paladar, visão, são variáveis, dependendo da espécie com a qual você trabalha. Então, nosso papel como biólogos no estudo do comportamento animal, veterinário, zoológico, não é? É de não confundir as nossas próprias percepções do mundo com as percepções do mundo do animal que a gente está estudando. Para que a gente não faça interpretações errôneas, anotações errôneas de determinados comportamentos que estamos observando. Precisamos ser muito empíricos, precisamos ser muito claros naquilo que nós estamos vendo e descrevendo. Que a gente não imagine coisas pelos animais que estamos estudando, para que não produzamos erros. E esses erros podem levar, inclusive, a afetar a preservação de uma determinada espécie. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá bem? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Como a gente imaginaria, então, a percepção do ambiente de um peixinho como esse daqui, um ciclídeo aqui da nossa vereda? Muito provavelmente ele usa visão, porque ele tem um olho muito grande. Muito provavelmente ele também usa a boca, uma boca grande, deve ter percepção química que passa pelo opérculo. A linha lateral, sem dúvida. Mas olhe como a gente pode encontrar em peixes, comunicações inesperadas para nós. Essa aqui é a nossa colega Lucélia Nobre Carvalho, da Universidade Federal do Mato Grosso, Campos Sinop. A Lucélia é minha amiga de longa data e ela estudou na Amazônia esses peixinhos aqui, ó. São peixes elétricos pequenos. E a Lucélia descobriu que esses animais se comunicam, transformando o campo eletromagnético que tem ao redor do corpinho deles em impulsos sonoros, fazendo com que uma espécie possa distinguir o som produzido pela outra. Veja bem, olha essa espécie aqui mais marronzinha, o Gimnotus, como é que é o som dele. Incrível, não é? Agora olha esse outro aqui, ó. Aqui tem um nómão, né, gente? Gimnotus fixitius. Randomi. Um nómão, né, gente? Olha aqui, vamos ver como é que esse bicho aqui se comunica. Muito legal, não é? Então animais podem se comunicar de forma muito distinta daquilo que nós imaginamos. E você tem ouvido para isso? Não tem. Então nós precisamos recorrer a aparelhos, muitas vezes, para poder estudar o comportamento, a comunicação de um animal. E muita manipulação experimental, como a gente já mostrou em aulas anteriores. Tá certo? Então, gente, o olfato de um caribu, por exemplo, é totalmente distinto do olfato de uma aranha, que pode usar muito tato para as percepções químicas do ambiente, através de estruturas que ela tem nas suas pernas, nos seus pelos, né, que a permitem reconhecer o meio. Então as percepções dos animais são muito distintas. E o que é isso, gente? Que diabo é essa foto que apareceu aqui? Que coisa mais esquisita, não é mesmo? Que animal é esse? Para que será que ele tem essas estruturas tão distintas? Pois bem, este é o rato nariz de estrela. Um outro exemplo para nós, que gostamos de aprender com exemplos. Ele é um animalzinho comedor de esperanças, de paquinhas, de grilos, de animais que ficam no solo, na grama, ou próximo ao solo, ou muitas vezes escondido, enfiado no solo. Como são, por exemplo, as paquinhas, que comem raízes de grama, que é um alimento muito interessante para esse bicho aqui. Então talvez seja por isso que ele tem essas adaptações tão diferentes dos seus outros parentes. Essas estruturas que ele tem aqui na região do nariz, da boca dele, são conhecidas como órgãos de émeri. Vamos ver aqui. Então a gente tem 11 palpos desses aqui labiais, em volta da boquinha dele, próximo às narinas desse animal. Então cada órgãozinho desse, cada órgão de émer do nariz de estrela, e ele tem 22 desses apêndices, 11 de cada lado, tá bem? Cada órgão desse aqui, cada apêndice desse, é composto de milhares desses outros órgãozinhos aqui pequenos, que são os órgãos de émer. Cada órgão desse é recoberto por um tecido epidérmico que protege o animal contra, vou voltar aqui, que protege o animal contra a ação do solo, contra a ação de pedrinhas, contra a ação aqui de areia, que pode estragar esse órgãozinho. Embaixo dele tem uma sequência de terminais nervosos, embaixo da epiderme, e esses terminais nervosos penetram a derme do animal, chegando até o único órgão de émer dentro de cada bolinha dessa aqui, que vai se comunicar com o sistema nervoso central do animal. De que maneira? Fazendo com que esse sistema nervoso central, vocês percebem nesse corte aqui, perceba aquilo que o animal está captando de sensibilidade tátil, química, odorífica do meio, tá? E vejam vocês que quanto mais perto da boca do animal, uma maior quantidade de fibras nervosas tem o órgão. Esse aqui é o número 11, então ele é o mais cheio de unidades de émer por córtex, por área aqui de tecido. Muito interessante, né? Porque é onde ele precisa ter uma maior percepção, uma maior sensibilidade, tá certo? Se a gente fizesse uma extrapulação, gente, o que faz um órgãozinho como esse? Ele faz com que uma determinada área do corpo de um animal... Então esse aqui é um animal na sua proporção anatômica normal. Isso aqui é o quanto representa o aumento em sensibilidade pela presença desse tanto de órgãozinhos especializados. É como se fosse o nosso intestino, por exemplo, com as suas microvilosidades. O que fazem as microvilosidades no nosso intestino? Elas pegam um espaço menor e ampliam ele para a captação de nutrientes. Ou o nosso cérebro com as suas circunvoluções. Se a gente não tivesse essas circunvoluções que permitem o cérebro ter tantas voltinhas com tantos neurônios numa caixa craniana pequena, a gente tinha uma cabeçona de ET, não é isso? Então, olha aqui, vocês veem, por exemplo, nessa outra espécie aqui, um tanto de pelos que ele tem próximo ao nariz, com tanta sensibilidade, olha que tamanho seria se não houvesse essa minitualização, essa divisão em pequenas células que estão espalhadas sobre uma única estrutura. Vamos deixar isso mais próximo para a gente entender. Essa aqui é aquela ratinha, aquela ratinha social que vive embaixo da terra, que tem uma colônia de ratinhos, a gente vai vê-la em outras aulas. Olha aqui como seria o tamanho de pernas dela, o tamanho de dentes dela, se ela não tivesse essa compactação celular. Ou o nosso caso, imagine um homem aqui, olha, quanta sensibilidade nós temos na boca, no nariz, próximo aos olhos, na região do pênis, das mãos, do pé, tá? Que são o quê? Por que tem muita gente que tem cosquinha no pé? Porque tem muita sensibilidade, muitas células nervosas ali para captar esses estímulos do ambiente. Então, gente, o cérebro dos animais evolui em resposta a pressões seletivas, que estão associadas ao ambiente físico, biótico e abiótico, no qual esse organismo se desenvolveu. E são respostas a essas características do meio. Tá bem? Vamos ver, então, como é que nós podemos testar esses sinais que os organismos apresentam, essas áreas mais desenvolvidas de estímulo. Aqui vocês estão vendo uma mamãe, passarinho, aqui, alimentando o seu filhotinho. Não é isso? Então, uma gaivotinha alimentando o seu filhote gaivota. O pessoal percebeu que essas gaivotas aqui, elas têm, na região próxima ao bico, uma mancha avermelhada. E que o filhotinho tinha que bater naquela manchinha avermelhada para que a mãe dele liberasse alimento para esse filhotinho. Tá bem? Quando o filhotinho não alcançava o pontinho vermelho no bico da mãe e tocava lá, ele não recebia alimento. O pessoal ofereceu, então, modelos de cartolina para ver se o filhotinho bicava. Tá? Então, o que acontece? Quando oferece um modelo de cartolina igualzinho à mãe, ele bica lá, com certeza, vai lá, tenta alcançar aquilo, faz todo o esforço. Eles reduziram, tirando o olho da mãe, tirando a cabeça da mãe, deixaram só o bico amarelinho com a pontinha vermelha. Ainda assim, o filhotinho se esforçava pra caramba pra bicar aquilo lá, quase não tinha diferença. Quando eles colocaram a cabeça perfeita da mãe, mas sem a bolinha vermelha, os filhotes não se sentiam estimulados. E quando eles aproximaram o lápis vermelho, aquilo foi um hiperestímulo, um superestímulo sensorial para os filhotinhos. Esse tipo de comportamento, esse tipo de percepção, começou no século passado, do meio para o fim do século passado, ali pelos anos 50, 60, 70, com vários trabalhos sobre teoria do instinto. O animal já nascer com uma característica instintiva, selecionada de algo que ele tem que fazer para que aquilo propicie a sua sobrevivência, o seu desenvolvimento. Esse tipo de comportamento, ele não necessita de sistema cognitivo, muito desenvolvido, não necessita de consciência. Ele é instintivo, ele é inato. Foi muito desenvolvido isso por Lorenz e Fabry, Conrad Lorenz, que é um nome importante para nós dentro da etologia e do comportamento, porque nos permitiu entender muito sobre comunicação, o efeito do comunicador, sobre o receptor, e a emissão de estímulos sinais, como este aqui. Tá bem? Muito bem. Vocês estão vendo? Estou seguindo algumas figuras. Essas figuras que nós estamos usando na aula de hoje, são muitas delas no livro do Alcock. O meu não está aqui comigo hoje, ele está na universidade, todos sabem, estamos gravando essas aulas em período de pandemia, e eu não pude buscar o meu livro original para mostrar para vocês. Mas em breve vou colocar uma imagem aqui para vocês. Há uma tradução muito boa desse livro, brasileira, do grupo A. Tá muito legal, que vocês podem, devem usar, vocês podem adquirir, quem puder. É um livro que eu recomendo bastante. Tem ele em português e tem ele em inglês, na versão original também. Vamos dar um outro exemplo para vocês aqui, exemplo com vagalumes. Os vagalumes, como vocês sabem, produzem a luciferina. E essa luciferina, ela produz, então, um brilho à noite, no escuro, através do qual os organismos se reconhecem, e têm um reconhecimento específico. Isso é uma outra forma de comunicação. Isso aqui é um trabalho nos Estados Unidos, mostrando, olha, aqui uma espécie de vagalume produz esse pulso, a outra espécie produz esse pulso nessa altura, a outra produz esse pulso nessa altura, próximo ao solo, a essa de pinguinhos, tá vendo? Cada espécie tem a sua sinalização luminosa específica para o seu macho, para a sua fêmea, para que haja o quê? Interação intra-específica. É, porque a comunicação, ela pode ser intra-específica dentro da própria espécie, que um organismo, um macho, quer enviar para uma fêmea, ou vice-versa, um pai para um filho, uma mãe para um filho, e ela pode ser intra-específica, entre espécies também. Você quer, por exemplo, através de uma comunicação, advertir um predador que você é perigoso. Isso também pode ocorrer. Nós veremos em aulas futuras essa comunicação intra-específica. Então, esse aqui é um vagalume chamado Futuris. Esse vagalume, ele aparece no campo logo assim no comecinho da primavera e começa a produzir a sua luzinha para atrair as suas fêmeas, tá? As fêmeas produzem para atrair os seus machos. O macho vê aquela luzinha e ele vai em direção à fêmea. O que acontece é o seguinte, tem uma outra espécie, uma espécie chamada de Fotínios, e o que é que ela faz? Essa fêmea, a fêmea dessa espécie aqui, ela produz um impulso luminoso grande, na mesma frequência e da mesma forma que esse menorzinho aqui, que esse macho menorzinho aqui, que é o macho de Fotínios. Ela produz essa luminosidade grande que é um estímulo super normal, igual aquela caneta vermelha que o filhotinho bicou achando que era uma super mãe trazendo comida para ele, que a gente mostrou nos slides anteriores. Então, esse machinho aqui, ele fica encantado por essa fêmea com aquela ilusão. Ele fala, meu Deus do céu, é a paixão da minha vida, eu preciso ir até aquela fêmea. Só que quando ele chega lá, ela produz essa luz antes dos machos dela estarem no campo. Ela atrai esses machos da outra espécie, os quais ela preda, ela mata, ela consome, armazenando energia para a sua própria reprodução. Então, ela é chamada de a fêmea fatal, porque ela atrai os machos e acaba com eles. Tá bem? Mas ela também, assim como todo vagalume, podem produzir impulsos elétricos, impulsos luminosos, que podem atrair espécies indesejáveis. Muitas espécies de aranhas podem ver essa luminosidade, seguir essa luminosidade e predar o vagalume de qualquer espécie. Eles têm que estar atentos a isso. Toda a comunicação pode ser mal ou bem interpretada. Muito bem. Então, o que acontece? Nós estamos falando de um sinalizador legítimo. A espécie de vagalume pequenininho, a fêmea da espécie pequenininha, a Fotínios, ela é um sinalizador legítimo. Ela sinaliza mandando a luzinha para o seu macho, que é um receptor legítimo. Mas o que pode acontecer? Esse aqui, então, seria um sistema funcional, à luz de uma espécie direcionada para ela mesma. Pode haver um sinalizador ilegítimo, a fêmea do Futurius, a fêmea fatal, que é o que a gente chama de um quebrador de código, um codebreaker. Ela pode enviar um sinal ilegítimo que confunde o macho da outra espécie, atraindo para predá-lo. Mas também pode aparecer no sistema um receptor ilegítimo, como uma aranha, por exemplo, que recebe o sinal de qualquer uma daquelas espécies e vai até elas predando-os. Esse sistema aqui de cima é um sistema que a gente chama de exploratório. Então, em toda comunicação, pode haver um sistema funcional, deve haver, e pode haver um sistema exploratório. E nós temos que estar muito atento a isso. Porque quando trabalhamos com comportamento animal na natureza, esses sistemas podem ser muito interessantes e representar para a gente grandes oportunidades de trabalhar com comportamento e entender um pouco mais sobre a comunicação animal. Tudo bem até aí? Vamos acompanhando. Se tiverem dúvida, pare o vídeo, volte, olhe de novo as figuras. Então, morcegos, por um outro lado, são animais que voam muito bem e que chegam até a capturar peixes durante a noite, no escuro. Um colega nosso, Kenneth Holder, viu que apesar dos morcegos terem essa habilidade para pegar até peixinho em lagoa, havia algumas espécies de borboletas, de mariposas, na verdade, noturnas, noctuídas, que ele percebeu na América Central, que eram capazes de escapar desses morcegos. Ele percebeu isso em estações de campo, com aqueles postes lá dentro, e ele viu que em volta dos postes, as mariposas e outras espécies de insetos estavam voando, e que quando o morcego se aproximava, a mariposa fugia, conseguia escapar do morcego. E ele começou a se perguntar como é que as mariposas percebiam esses morcegos. Porque ele é tão escuro e vindo à noite, não podia ser visual. Alguma outra coisa deveria estar acontecendo. Ele foi tentar entender, então, como é que era orientação, fisiologia, anatomia, tanto dos morcegos, quanto das mariposas. Estão vendo, gente, como é importante? Fisiologia, anatomia, genética, morfologia, para a gente entender comportamento animal, a gente tem que ser muito multidisciplinar. Trabalhar com comportamento animal é trabalhar muito com história natural. Pois bem, buscando informações sobre os morcegos, ele descobriu os trabalhos originais de Donald Griffin, da década de 50, que mostravam que os morcegos se orientavam através de ultrassons, de pulsos sonoros, acima de 15, 17, em geral próximos a 20 mil hertz, que os morcegos eram capazes de reconhecer e se comunicar através dele. foi ver, então, como é que era o sistema nervoso das mariposas noctuída, e o Kenneth Holder descobriu que elas tinham uma célula chamada célula 1. O sistema nervoso dos insetos é ventral, e ele é composto por gânglios supraesofagianos, subesofagianos, gânglios toráxicos, gânglios abdominais. Na região dos gânglios toráxicos, alguns deles, aqueles próximos ao primeiro e ao segundo segmento toráxico, eles possuíam uma membrana timpânica, e essa membrana, um tecido mais fino, com bolsas aéreas ao redor dela, estava conectada a uma célula nervosa, a um neurônio. Ele chamou esse neurônio aqui de célula 1, e foi estudar esse sistema auditivo das mariposas noctuídas. Aqui vocês veem ele de uma forma menor, melhor. Então você vê aqui os gânglios, e aqui você vê isso que a gente chama de tímpano, de uma mariposa, noctuída, com sacos aéreos em volta. Esses sacos aéreos eles fazem o quê? Reverberam. Eles reverberam o som que bate aqui nessa membrana timpânica, amplificando esse som que é transmitindo as células nervosas receptoras, tá bem? Que são os neurônios que vão conduzir esse estímulo até os gânglios toráxicos desse animal, que vão produzir uma resposta através dos músculos, essa resposta sendo uma resposta imediata alar de voo numa direção ou em outra. O Kennedy Holder, então, e outros estudiosos descobriram que esse receptor A1 e o receptor A2, que são duas células nervosas, eles produziam uma variação diferente, uma vibração diferente, dependendo da intensidade do estímulo neural que recebiam do impulso sonoro do ultrassom. Então, sons de baixa intensidade produziam uma reverberação, uma atividade neural mais espaçada, mais assim, como se fosse um dum, 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 dum na membrana timpânica, enquanto um ultrassom produzia uma resposta mais dum, dum, dum naquela membrana timpânica. Estão percebendo? E ele foi tentar entender, então, como é que os morcegos saberiam disso, como é que as mariposas saberiam disso, como é que a mariposa escaparia de um morcego. E como é que... Então, ele percebeu, puxa, então a mariposa deve estar usando o sistema de comunicação do morcego ultrassom dele para saber que ele vem vindo e que está escapando. Mas como é que será que ela faz exatamente? Então, ele percebeu através de experimentos que quando o morcego vem do lado da mariposa, então, um lado da membrana timpânica vai vibrar mais do que o outro lado. O lado onde ela recebe o ultrassom vai ter uma vibração maior do que o outro lado. Então, isso ajuda a saber a direção que o morcego vem vindo, se da esquerda ou da direita. Mas e se ele está, por exemplo, na frente ou atrás? Se ele estiver vindo por trás, por exemplo, como é que a mariposa vai perceber? Conforme ela levantar as asas, ela perde o impulso. Conforme ela baixar as asas, ela abafa o impulso. Conforme ela levanta as asas, o brum, brum, chega até ela. Então, ela já sabe de onde provavelmente ele vem vindo. Da esquerda ou da direita, por trás. E se ele vem do alto, por exemplo, o que a mariposa vai perceber? Quando ela levantar as asas, o impulso virá muito forte. Quando ela baixar as asas, o impulso vai ser quase que completamente abafado. Então, fazendo esses estudos, ele percebeu que outros insetos também, como mantódios, por exemplo, louva-a-deus, exibiam essa mesma forma de percepção da emissão sonora dos morcegos, do ultrassom dos morcegos, e que também tinham capacidade de escapar desse morcego em voos. Olha aqui, aqui uma sequência de fotos do morcego tentando predar o louva-a-deus, e o louva-a-deus dando um balão no morcego, e escapando aqui. Então, o estímulo sonoro altera o comportamento da mariposa e provoca uma resposta muscular nela. Nesta figura aqui, a gente vê claramente isso quando eles fizeram uma análise muito especializada agora da vibração. Quando o morcego se aproxima, olha aqui, o início da aproximação, a emissão do som, isso aqui é a resposta da célula nervosa. Essa vermelhinha é uma resposta da célula A1, agora com estudos mais elaborados, aqui como a célula A2 responde, e aqui uma terceira célula, como a célula B de resposta neuromuscular atua nesse processo. então para quem tiver mais interesse, no livro do Alcock ou mesmo colocando no Google ou na internet, você consegue acesso a esses trabalhos, eles já estão livres, muitos deles lá, e você pode pegar trabalhos de Fuller, Dawson Jacobs, tá? Do Kenneth Holder e ver melhor como é que tudo isso funciona. É muito legal, muito interessante, muito bom para você aprender sobre comunicação, né? como que o grito ultrassônico de um morcego em caça é reconhecido pelas borboletas noctuídeas. E vou contar para vocês uma coisa que vai cair o queixo de vocês agora. Acreditem vocês, há uma mariposa noctuída dessas na África que ela produz ultrassom, ela escuta o ultrassom do morcego e ela manda um ultrassom para o morcego que para de persegui-la, porque sabe o que está escrito nesse ultrassom, nessa mensagem que ela manda para o morcego? Não venha me comer, eu sou tóxica, eu sou impalatável. É o primeiro caso de uma comunicação aposemática de mostrar que você é indesejável a uma outra espécie através de uma sinalização ultrassônica. Também o noctuídeo da África. Olha, gente, como os animais se comunicam de forma maravilhosa, não é? Então, aqui um detalhe para vocês verem em mariposas da membrana timpânica, aqui nesse segmento, aqui no caso, atrás do terceiro par de pernas dela próximo à asa. Mostrando aqui, os picos de resposta em baixa intensidade de ultrassom e o pico de resposta em alta intensidade de ultrassom. Mostrando que o animal realmente reconhece o ultrassom do morcego, que é nesse som aqui que ele vai fugir. mas ele também percebe o pico de baixa intensidade que ajuda a diferenciar se vem da frente, de trás, de cima ou de baixo. Muito bacana, não é, gente? Mas outros pesquisadores estavam interessados em entender como é que, por exemplo, uma abelha, como fez aqui o Martin Lindauer na sua universidade nos Estados Unidos, como é que uma abelha faz para encontrar a forma e a fonte de alimento. Como é que ela sabe que tem uma flor longeão assim que ela vai buscar do seu ninho, da sua colmeia? Imagina, gente, você muitas vezes se perde dentro de um shopping, você se perde no centro de uma cidade, às vezes você se perde dentro de uma casa que você não conhece bem. Como é que uma abelha nesse mundão que existe aí fora vai saber, por exemplo, no meio de um cerrado aonde que está uma florzinha? Ah, encontrou por acaso, mas como é que ela leva essa informação para a colônia e daqui a pouco tem um monte lá de abelhas pegando aquele néctar naquelas flores. Esse cara aqui, ele imaginou, esse nosso colega, que elas tinham marcas de cheiro e conseguiu fazer um experimento e observar as abelhas saírem da colmeia, chegarem até um alimentador que ele colocou do outro lado de um lago, marcando as folhas nessa corda que ele esticou, fazendo uma trilha de cheiro até a colmeia. Ele percebeu que algumas abelhas, então, por exemplo, isso é muito comum em meliponas, por exemplo, em abelhas nossas aqui, as nossas abelhas sem ferrão, que ela faça trilhas de cheiros, que ela faça marcação de cheiro na vegetação até o alimento, até o alimento em que ela deseja e ela volta para a colônia e faz uma comunicação através de uma pequena vibração, emissão de estímulo sinal, ela transfere por trofalaxes, ela come um pouco do alimento e regurgita para as suas companheiras, então, ela transmite informações odoríficas de onde está o alimento e ela caminha junto com as colegas até a fonte do alimento, muitas vezes, para que todos aprendam o alimento está e volta novamente para o ninho, tá? Isso é um típico comportamento dessas abelhas. No entanto, os pesquisadores observaram como Carvon Frisch, um cara muito importante na nossa área, né? Eles observaram que as abelhas apes faziam coisas diferentes dentro do seu ninho. Eles perceberam que elas podiam fazer uma dança, que era uma dança circular, ou uma dança na forma de oito. E ele passou a estudar essas abelhas, a marcar essas abelhas, junto com seus alunos, com seus estudantes, com seus colegas, para tentar entender a função de cada dança dessa das abelhas ápices nas colmeias. Eles descobriram primeiramente que, quando a abelha fazia uma dança circular dentro da colmeia, essa dança circular era feita sempre que um alimento estava próximo da colmeia, muito pertinho da colmeia. Então, as abelhas ganhavam pistas químicas, ganhavam pistas alimentares, e essa dança circular indicava que o alimento estava relativamente próximo da colmeia, em geral a menos de 100, 200 metros da colmeia. Mas eles repararam também que tinha aquela tal da dança, a dança com saracotear, e que aqui no meio ela tinha um rebolado muito grande. Eles conseguiram perceber e descobrir que essa dança era feita quando o alimento estava muito longe da colmeia. Em geral, assim, o alimento até mais de um quilômetro, dois, três quilômetros elas faziam essa dança. E essa dança indicava o seguinte, a abelha vai, coleta o alimento e volta. Essas abelhas têm uma percepção da luz solar muito bacana. elas são capazes de perceber a luminosidade UV, tá bem? E elas também são capazes de perceber o sol mesmo estando dentro da colmeia a iluminação de onde vem. Elas têm uma compensação. Além disso, eles descobriram que as ápices também têm um relógio biológico interno. Elas sabem exatamente a posição do sol ao longo do dia instintivamente. isso foi selecionado ao longo de milhares de anos de evolução. Então, quando o favo da colmeia está na horizontal, a abelha vem e faz uma dança. Essa dança que ela faz no favo, a direção da dança no favo é a direção entre a entrada da colmeia, o sol e a fonte de alimento. Tá? O tanto de saracotear que ela dá aqui, as dancinhas dela, o rebolado dela, dá uma pista para as colegas da distância que o alimento está em relação ao milho. Muito legal, não é, gente? Por enxergarem, então, a luz polarizada, por poderem saber onde o sol está, mesmo estando dentro da colmeia, por terem um relógio biológico natural que permitem elas saberem a posição do sol ao longo do dia, mesmo estando dentro do favo, essas abelhas podem também fazer essa dança quando o favo está na vertical, agora não usando mais a entrada do ninho apenas como uma indicação para a fonte do alimento, mas usando a força da gravidade. Elas podem fazer essa dança de acordo com o eixo gravitacional. De acordo com o eixo gravitacional dentro da colmeia, ela faz a dança indicando que o ângulo entre o eixo gravitacional e o ângulo em que ela fez a dança é o mesmo da entrada do ninho entre o sol e a fonte de alimento. Olha, gente, que fantástico descobrir isso. É muito complexo, não é? Mas os nossos colegas fizeram um filminho explicando isso. Eu vou passar o filminho aqui e para aqueles que não entendem inglês, eu vou fazendo uns comentários juntos. Vamos ver aqui esse filme. É o filme da dança das abelhas, a importância dela e como isso foi descoberto. Esses colegas nossos, eles repetiram os estudos feitos pelo Carlton Fisch. Desde o Aristóteles nós sabíamos que as abelhas levavam comunicação para dentro da colmeia e indicavam onde estava a fonte de alimento. então quando uma abelha descobre uma fonte de alimento ela volta para mim. Os pesquisadores testaram isso mostrando que quando o alimento está próximo ela vai até o ninho e leva a informação e traz as outras abelhas para próximo para onde está o alimento fazendo aquela dancinha circular que eu falei para vocês. elas sabiam precisamente onde o alimento está. Olha que eles marcaram as abelhinhas. Está verde e vermelho. Então Carlton Fisch um australiano austríaco né os experimentos dele foram reproduzidos agora na Universidade Americana da Geórgia. colocaram alimentadores em diferentes direções em relação ao solo e foram marcando as abelhas conforme elas chegavam nos alimentadores num alimentador verde marca verde e no vermelho marca vermelho. Então eles sabem em qual abelha foi embora o alimentador e podem ver a dança que ela fez. Então ele mostrou que as abelhas chegando de locais diferentes faziam dança diferente. A orientação da dança então indica a posição do sol e a entrada do ninho em relação à fonte do alimento. Incrível o ângulo da rotação precisamente adiciona o ângulo entre as estacionas e a hiva. Isso deve ser uma clave para o mistério de como as abelhas podem compartilhar informações sobre a localização do alimento. A mais experimentação de detalhes do gramma da dança começaram a emergir. O comprimento da dança pode variar. Está vendo ela saracoteando? Isso vai dar uma noção da distância e também da qualidade do alimento. Aqui é para mostrar para vocês que a rusa ultravioleta penetra o sol e as abelhas são capazes de perceber a luz polarizada. então elas sabem onde o sol está mesmo com o tempo nublado. Então por causa de perceber a luz polarizada elas sabem exatamente se o estímulo está na direção do sol ou contra o sol. Aqui agora ele está falando aquilo que diz para vocês do relógio biológico interno das abelhas que permite ela saber a exata posição do sol ao longo do dia. E como ela sabe disso ela é capaz de perceber inclusive a variação ao longo das estações e da latitude por causa disso ela pode usar a força da gravidade para saber entre para cima e para baixo se o alimento está na direção do sol quando ela dança para cima ou quando ela dança para baixo se está oposto ao sol. perceberam? Então a dança diz aqui exatamente a mesma direção entre a força da gravidade que está substituindo a posição do sol é a direção entre o sol a entrada da colmeia e a fonte de alimento Perceberam? então se ela faz a dança para baixo então é o down ela vai no sentido oposto ao sol estão vendo? a abelha vai ajustando o seu relógio biológico interno de acordo com a posição do sol ao longo do dia é fantástico isso gente aqui está dizendo sobre a distância o comprimento da dança e o número de saracotear então ela aumenta uma uma secçãozinha dessa daqui para cada quilômetro de distância que o alimento está da colmeia Estão percebendo? quando o alimento está muito pertinho o saracotear é tão assim que a dança fica circular então a informação consiste de duas partes a orientação da dança em relação ao eixo principal da colmeia ou em relação à força da gravidade indica a posição da entrada da colmeia e o sol e o alimento e a segunda parte que é o tamanho e o comprimento do saracotear que dá a distância e a qualidade do alimento estão percebendo? aquilo que eu disse para vocês o saracotear quando é mais largo também quando ele é mais frenético ele diz para a abelha a quantidade de alimento ou a qualidade do alimento e isso é importante ela pode liberar também feromônios que são hormônios internos dela que indicam que dão noção melhor sobre a qualidade excitam as outras olha o que eles fazem nesse laboratório de robótica na universidade deles eles hoje são capazes de marcar as abelhas marcar florigas e saber o comportamento delas dentro da colmeia são capazes de fazer isso em tudo que é tipo de organismo vivo com marcação por que isso é importante gente? isso tem muita aplicação para a gente na robótica e isso tem muita aplicação para a gente também em outras áreas no nosso conhecimento isso nos ajuda por exemplo a entender melhor o nosso próprio meio de vida baseado nesses organismos que são sociais e com essas marcações que se faz desses animais e esses estudos de ecologia comportamental os pesquisadores são capazes também de estudar o nosso próprio comportamento e entender como é que multidões se comportam dentro de cidades como é que multidões se comportam dentro de um shopping center por exemplo como é que multidões num estádio de futebol irão se comportar se alguma coisa acontecer tudo isso do comportamento humano nós podemos estudar com base nos estudos que nós fazemos de animais sociais e da comunicação e da ação de reação entre animais que nós estamos estudando especificamente nesses sociais e que vivem em colônias muito grandes muito importante essas aplicações então gente passo para vocês hoje como uma lição de casa para um update de vocês para melhoria de vocês que vocês tentem descobrir no google na internet estudando vão lá pegar os livrinhos como nosso gatinho aqui quem foram essas pessoas Nico Timbergen Conrad von Frisch Car von Frisch Nico Timber Car von Frisch e Conrad Lorenz qual a importância que eles tiveram para o estudo da etologia e do comportamento animal por que que eles ganharam o prêmio Nobel de medicina na década de 70 pelos seus estudos sobre percepções cognitivas e perceptuais comunicação dos animais tá bem lembrem-se as suas percepções são diferentes das percepções dos animais e aguarde a nossa próxima aula aqui em a ciência que nós fazemos esperamos que você tenha gostado bastante dessa aula até a próxima Tchau